Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e nós estamos no meio de uma onda de calor. Cuidado com a insolação, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova área, diferenciar áreas, eu vou nomear ela como onda de calor. Ok, vou expandir ela agora pra cá pra dentro, mas por enquanto, só pra eu conseguir passar dessa, depois a gente faz algum outro esqueminha. E aí, quando eles ficarem com insolação leve, eu mando eles tudo lá pra dentro daquela zona. Vamos lá. Como é que fala a temperatura? 36 graus, 35. Quando eles pegarem insolação leve, eu levo eles lá pra dentro. Enquanto tá, ok. Temperatura 38, risco de colapso grave na rua. Necessidade. Ficar de olho na saúde. Enquanto ele fica andando ali no, tá, aqui dentro da geladeira, vai ficar tudo, aê, começou a colher a medicina. Peraí. Ela não tinha direito de se tratar? Ficar de isolar o tratamento. E ele? Por que ele não tá se tratando? Por que ele pega uma doença aí e fica reclamando? Lindinho destruído. O que é a onda de calor? 50 graus. Eita. Estolação inicial. Tem que mandar a rua pra onda de calor. Filha. Filha tá normal. Mano, cadê o Nelson? Ele tá tentando... Por enquanto ele ainda não pegou a insolação. Valeu. E a rua? A rua já pode sair. Restrição. Tá caçando? Não era pra ele tá caçando, não. Nelson vai pra onda de calor. Tá caçando? Bacaco louco. O que aconteceu? Não, peraí. Oh, mano. Depressivo. Ah tá, não tinha como escapar. Beleza. Largou o cadáver lá fora mesmo, então tá tranquilo. Peraí que senão vai pegar a insolação, né? Restrição. Até porque não é o Nelson Pomba, é o William. Inicial. Vamos esperar um pouquinho aqui dentro. Como é que tá fazendo isso, pode ir. Tá normal? Cadê a rua? Errou. Errou. O William já pode sair da área de restrição. E a rua agora tem que ficar na área de restrição. Então, onda de calor. Pode até acabar. Tá com chapéu, né? Por isso que ele não tá pegando insolação fácil. Ó, ele pegou agora. O William. E aí, pra cá. Ih, caramba. Ela tá com hipotermia agora. Restrição. Restrição. Fazer ela sair daqui. Como é que ele tá? Saúde. O Nelson tá aguentando mais por causa da roupa, né? Ele tá com as roupas da hora. Colete de artilharia. Ele passou a mão. Tudo as roupas do cadáver. Insultado. A rua não vai com a cara dele mesmo. Estolação. Ô, cacete. Vem pra cá. O pacaco morreu já. O Nelson. O Nelson tá de boa. Ação. Darro. A onda de calor. É, o Nelson não tá pegando, não. Proximidades? Quanto? Não, tá muito longe. O Nelson não tá sendo afetado, não. Pela onda de calor. Comida aí dentro, mano. Vocês dois se viram aí dentro. Pessoal. Estou pegando a exploração aqui. Caramba, a onda de calor não acaba. Ahn... Roupas, né? A rua tá atordoada. O chapéuzinho acho que já ajuda, viu? Fazer essas roupas aí. Fabricação. É costura, na verdade, né? Três pontos. Cinco pontos de costura, William. O tatuador do água dentro do frigorífico vai pegar a hipotermia. Mesma calça. Calça boa. Vai estragar minha comida tudo aqui, né? Calça de couro de elefante. Duas calças boas. E tem de equipamento. Nossa, tem uma calça de fibra sintética. Ela tá respeitando... A população. Eu tenho que fazer roupa melhor pra acabar com esse problema com as ondas de calor. Eu tenho que fazer roupa melhor pra acabar com esse problema com as ondas de calor. Dormiu no chão. Caramba, foi porque ela dormiu no chão que ela... Tem mais espaço aqui não. Tem que gastar essa madeira aí. E aí, tem insulação. Desnutrição. E aí que o William também vai pegar a insulação se continuar assim. Esperar mais um pouquinho. Agastar um pouco essa madeira. Olha que sorte, ela foi lá pra dentro. Mas tá com desnutrição. Cápsula de escape. Um taxonomista chamado Ali está caindo. Sua cápsula transforma em possibilidades. Se ele sobreviver no impacto, ele ficará gravemente ferido. Moral de acordo com o Tyson. Se você resgatar dele, ele poderá se unir a você. Caso contrário, ele entrará para casa e melhorará a boa vontade entre as suas facções. Também pode capturar ele para fim de recrutamento ou escravidão. Mas isso enfrentará a facção seu. Cíbia, caixa torácica e ombro esquerdo. Bom em plantar. Gosta de fabricar. Eu não tenho ninguém que é bom em fabricar. A Rô tem 3 de fabricar. O Nelson nem fabrica. E o William tem 5 de fabricar. Eu tô precisando de mais um. Vai, eu vou salvar. Já tá. Isso, Rô. Pera aí. Faz essa comida aí e veste a calça. Minha camisa. Nossa, então. Muito cansada. Pera aí. Primeiro o veste a calça. Normal. Bom. Bom. Essa aqui é mais durável. Chapeu de cowboy. Vou fazer 3. Chapeu de calor. Parece que passou. Saiu um chapeuzinho ali. Falmante psíquico pra feminino. Muito bom. Na hora exata. Obrigado, Randy. Trabalho. Limpeza. Vou trazer ela pro meu lado. Porque eu preciso de alguém bom de fabricar. Deixa eu começar essa pesquisa aí, né? A rua tá chique. Vou botar chique. Chapeu de pele de porco. Os dois são normal. Invasão. Eita. Todo mundo de arco. Eles vão primeiro atacar meus bumalupe. Todo mundo tem arma. O cúria tá com arma. A rua tá sem arma. Não, você tá com a espingar. Mas eu tenho um... Um trabucão ali pra rua. Como é que tá a outra? Necessidade. Ok, ok. Ok. Vamos pro pau. Vou ficar abrigado aqui. Os carros são ruim demais de tiro, viu? Oh, porrinho ruim de tiro. Caramba, meu. Deixa eu aumentar a minha área de nossa. Mas deu muito ruim isso aqui. Vai ter alguém bom de... Também foi 4 contra 3. Mas os caras também tão afiados, viu? 3 de atirar. 7 de atirar. 6 de atirar. 3 de atirar. É... Eu não vou ter que fazer pra vocês, cara. Fechou. Vou mudar aqui a minha área de perigo. Minha área de perigo agora é essa aqui. Minha área de perigo agora. Minha área de perigo. Luzeiro. Eles vão pra área de perigo. É o Bulmalope. Aquele abraço. Vai explodir essa bagagem, vai pegar fogo. Vão vim andando até aqui, Jesus idiota, vazão de novo, ô louco, ô louco, caiu mano, agora vai dar ruim. Agora vai dar ruim, deixa eu até abaixar aqui, maluco, adeus cara, e o mais 4, por que isso aqui é tão lento, coração protético, eu ia falar patético. 9 de atirar, 5, 0 e 10 de atirar, todos armados, mano, isso vai, caramba, e agora, como é que está o Willian de saúde, morre em 15 horas, e o Nelson, prioriza aqui, né, por favor. 10 de atirar, 20 de atirar, 15, 0 e 11 de atirar, 1. Tentar prender o Willian? Ah? Não, pô, quero curar o cara. Quero curar o cara, bicho. Errou. Então eu não posso priorizar. Posso priorizar refazer a armadilha, é isso? Essa eu posso. Não dá tempo. Elas já estão vindo. Deixa quieto. Ah, vamos ter que ir para as cabeças. O cara vê. O maluco vai morrer. Os dois vão explodir. Podia explodir um pouquinho agora. Podia explodir agora. Deu muito bom isso aqui. Não, espera aí. Calma aí. Bombeiro, mano. Fora da área permitida seu cabeção, por isso que eles não estão indo lá. Teoriza por dentro, mano. Mano, deu muito bom essas duas... Nossa. Ai, cacetada. Pegou em algum deles? O William tá zoado, né? Tratar o William. A rua também está de boa. Eles conseguem segurar o incêndio. Não, aqui, rua. Não vai para deixar chegar na casa. Mano, duas invasão seguida, oito bandidos. Ele está se tratando lá. Apaga aqui, meu. Apaga aqui. Vai, mano. Segura aí logo para voltar. Prato também. Comida. É, estou sem comida porque ela estava... Não, eu tenho comida. Tenho bastante comida ainda. Refeição de sobrevivência. Não. 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 Espero que ninguém desmaie. Ajuda ela aqui, mano. O fogo está indo para lá. Não. Não, não, não. Não. Não, não, não. Enquanto o fogo estiver indo para lá, está tranquilo. Chove, chove. Chuva. Bem fraquinha, mas está chovendo. É o suficiente. Apagar a chuva. Apagar o fogo. Apagar a chuva. Apagar o fogo, apagar a chuva. Isso. Uma refeiçãozinha já na mão. Aí, William. Come também. Vamos descansar. Vamos fazer o que tem que fazer, mano. Expectativa extremamente baixa. Esses tiros de apagar o fogo, porque nem precisa mais. Vamos remover as roupas. Esses caras se deram muito... A segunda gangue se deu muito mal. A primeira ainda deram sorte nos tiros, mas a segunda gangue se deu muito mal. Ih, está fumando uma maconha ali. Relaxando socialmente. Para quem entendeu, né? Baseado de fumo. Onde ele conseguiu esse baseado? De mais camas médicas. Vamos construir essa cama e depois construir essa cama. É que você está cansado e tal, mas aproveitar que você fumou um negocinho aí. Viajando na folha de fumo. Viajando na folha de fumo. Então... Viajou. Quantidade moderada de dor. Observou um cadáver. Faz a caminha aí. Não tem espaço mais para guardar a coisa. Mas essa entradinha aqui ficou muito bom. Quase rasgadas. Aí o Nelson. dá para acelerar já, né? Eita. Tem que ter madeira. Tem que ter madeira. Ah, você esfumou também? Então vai lá, mano. Não ajuda. Não. Não mandei deitar. A orientaçãoュ que vai ter matouro, pessoal. Hum. Não passou por burntadimia. Curte. Tá muito. Meteoro... 強iza limpar o sangue. F將 as mãos tamê. Hum. Hum. a gente vai ficar muito feio eu preciso de uma lâmpada aqui, né e aqui também né por causa de escuridão que deu ruim outro meteoro show de bola tem umas ervinhas ali pra segurar, temperatura lá tá baixa um dia aqui, cinco dias aqui eu preciso pesquisar as baterias fazer essas armadilhas, né, que elas salvaram minha colônia agora de novo, né isso, limpa esse sangue aí show de bola bom, acho que é isso, né acho que esse episódio aqui foi pra mostrar que a colônia tá de pé veio um raid, dois raids seguido olha lá o tanto de coisa, ó caramba, o cara tava maquinado leva esses corpos embora aí, mano fazer mais mais tumulo, ó tá, isso aqui tá bonito, hein tem que fazer mais espaço pra guardar as coisas bom, acho que é isso aí vamos ficar por aqui no próximo episódio a gente continua daqui e tá funcionando, a colônia tá dando certo já viu que tem defesa eles já conseguem garantir a defesa tem umas armas aí agora rolou uns colete, ó o negócio tá ficando bom beleza gente, se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu, não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau